Com vocês, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, o Eber! E o segundo lugar, a primeira vez, a segunda vez, o Eber! Com vocês, a segunda vez! O Eber! 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 Bora lá! Vamos trabalhar aqui, você é novo, tá louco? Eu tiro agora, ó! Eu! ... Tem esse fecho! Essesilaير de bater a força, vai pegar no jogo! No jogo, certo! Foi isso! Eu ganho, não reconheço, my be Opa! ... isso aí! Agora é aplicar! Agora eu vou pegar é o que sai do Mago... Até nós, vamos lá. Agora é nós! E vou para o objetivo, boa. Isso, cara! A gente tem que fazer isso agora! Vai! Nossa! Isso, essa é a hora! Vai! Pega, pega! Boa! De novo, de novo. Agora, na sua parte, agora, no meio. Oh, claro! Isso! De novo. De novo. De novo. Continuo, continuo. Não deixe, a gente não chasta, não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe. 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 Não deixe, não deixe, não deixe. 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 Não deixe, não deixe.